Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele estilo de vídeo de utilidade pública. Inclusive, eu tô afim de criar uma playlist aqui no canal escrito utilidade pública e colocar todos os vídeos que são extremamente importantes lá. E aí, me diz o que vocês acham dessa ideia? Pensei aqui agora, mas eu acho que pode ser interessante. E aí o que acontece? No vídeo de hoje eu vou falar sobre cinco modelos de calça que todos os homens devem ter. A maioria dos caras acham que só existe um modelo de calça que é a calça jeans azul e aí você abre o guarda-roupa dele e só tem calça jeans azul de várias tonalidades diferentes. Quando na verdade, cara, existem muitos modelos de calça bem estilosas e bem maneiras pra você ter o guarda-roupa. E nesse vídeo aqui eu separei cinco delas pra te falar aqui. E olha, eu vou te dizer que foi uma dor no coração separar só cinco modelos, porque assim, existem vários, muitos estilosos. Mas vamos lá pra lista aqui. Primeira calça é a calça cropped jeans azul médio. Vamos começar aqui falando da calça mais básica que a gente deve ter no nosso guarda-roupa, que é essa daqui. E aí você pode escolher que ela seja no modelo skinny, que é aquele mais justo ao corpo. O slim fit, que é aquele que ajusta do joelho pra baixo, a parte da coxa é um pouco mais folgada. Mas o ideal é que ela seja azul médio e que ela seja cropped e que também ela não tenha uma lavagem muito diferente, porque ela vai ser a calça jeans básica ali do teu guarda-roupa. Eu sou um dos grandes defensores da calça reta ou a calça bag pra 2021, mas nesse vídeo aqui eu vou segurar a onda e vamos ficar no básico aqui, que é a skinny ou a slim fit. Segundo modelo de calça é a calça jeans destroyed. E esse é aquele modelo de calça que já vai te dar um estilo de cara ali, além de te deixar um pouco mais despojado, mais à vontade. Sabe aquele dia ali que você quer sair, mas você não quer sair com cara de arrumadinho? De repente você vai pra uma balada, vai sair com os amigos, vai pro cinema. Enfim, são situações que você quer estar bem à vontade e despojado e passar essa imagem com o teu look. Essa calça jeans destroyed vai cair perfeita pra essas ocasiões. Terceiro modelo de calça é a calça de sarja com corte de alfaiataria. Esse é o modelo de calça que é praticamente obrigatório, a gente tem uma no nosso guarda-roupa, porque ela salva a gente em várias situações. Cara, pintou um evento, uma reunião, alguma situação que você tenha que ir e que você tem que estar um pouco mais arrumado, passar um ar, sabe? Mais arrumado, mais refinado. Essa calça de sarja com corte de alfaiataria vai te salvar, porque, de repente, uma calça jeans vai te deixar despojado demais, por mais que seja num tom mais leve, que seja o que eu falei aqui, né? Num tom médio, com uma lavagem mais, não tom chamativa, pode ser que ela não passe aquela imagem de seriedade que você precisa e que uma calça de sarja com corte de alfaiataria vai passar. Não que essa calça só dá pra usar passando essa imagem. Não. Tem como montar looks com calça de alfaiataria que você vai ficar completamente despojado, à vontade, mas pra situações que você tem que estar um pouco mais formal, essa calça vai te salvar perfeitamente. Tem vídeo aqui no canal com dicas de look com calça de alfaiataria, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. E se bater uma dúvida aí também, tá, beleza, tô com a calça de alfaiataria aqui, e aí eu só posso usar com sapato formal? Qual tipo de sapato, de calçado, de tênis? O que eu boto no pé pra usar com essa calça? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre tipos de calçados que você deve usar com tipos de calça. E aí, qualquer calça que eu tô falando aqui nesse vídeo, que você fique na dúvida com o que combinar com essas calças, tem um vídeo aqui no canal que eu dou a relação de todos os tênis que você pode usar com cada modelo de calça, pelo menos os modelos principais. Eu vou deixar esse vídeo também, o link dele no primeiro comentário fixado. E aí, se você não viu nenhum desses vídeos, é porque provavelmente você é novo aqui no canal e você não tá inscrito. Então, se inscreve aqui no canal, clica nesse botão vermelho que tá aqui embaixo, você clica nele e pronto, você já tá inscrito. E toda vez que você entrar aqui no YouTube, o próprio YouTube já vai te sugerir os vídeos aqui no canal e aí você vai ficar sempre antenado naquilo que tá na moda e também você vai conseguir se cuidar. Porque eu também dou algumas dicas aqui de cuidados pessoais. Enfim, sai fuxicando aí o canal que você vai ver que tem coisa beça bem legal por aqui. Faltou um pouco de modéstia, mas é porque eu acho que eu sou o meu maior admirador do canal aqui, porque, enfim, né? Eu só falo das coisas que eu gosto, então, se eu não gostar, quem vai gostar, não é mesmo? Quarto modelo é a calça jogger e eu não poderia deixar de falar dessa calça aqui nesse vídeo, porque, no momento, é a calça que tá mais em alta. Você pode entrar em qualquer loja aí que você vai encontrar pelo menos um modelo de calça jogger. Claro que tirando as lojas mais tradicionais, mas enfim, a grande maioria aí que você entrar, você vai encontrar uma calça jogger. E aí, esse é o estilo de calça que, cara, ela te dá um up ali no teu visual, sabe? Você coloca uma calça jogger com tênis branco, uma camiseta oversize, meu amigo, teu look já tá garantido. E aí, pode ser a calça jogger tanto a mais tradicional, que é só com elástico na barra, como pode ser também a calça jogger com uma pegada cargo, que são essas calças joggers que têm bolsos nas laterais. Tanto uma quanto a outra tá em alta, pode ter no teu guarda-roupa que, olha, tá valendo. Quinta calça é uma calça preta. Então, não é nenhum modelo de calça, mas é uma cor. Você precisa ter uma calça preta no teu guarda-roupa, não interessa. Ela pode ser jogger, pode ser skin, pode ser slim fit, pode ser cropped, pode ser destroyed, enfim. Ela pode ser qualquer modelo de calça. Dos que eu falei aqui, pode ser de alfaietaria, pode ser algum outro modelo também que eu não falei aqui nesse vídeo. Mas o importante é que ela seja uma calça preta, porque ela vai te dar uma versatilidade maior na hora de você montar os looks. Estilo a calça de azul médio, que eu falei, que foi a primeira calça. Essa calça preta ali vai juntinho. Cara, provavelmente todas as camisetas, todas as camisas que você tem no teu guarda-roupa, você vai conseguir colocar com uma calça preta. Então, ela é aquela calça que vai te salvar quando você compra, às vezes, aquela camisa estampada e aí você fica, meu Deus, com o que eu vou usar essa calça? Você pega a sua calça preta, independente do modelo, e coloca com essa camisa estampada que, olha, vai ser sucesso, vai fechar e vai ficar um look bem chuloso, beleza? Então é isso. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo calça preta, que eu vou saber que você gravou e que você tem que ter uma calça preta e também vou saber que você me deu uma moral e assistiu o vídeo até o final, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tchau!